E aí, tudo bem? André Bona aqui do Blog de Valor e mais um vídeo do canal sobre finanças e investimentos para você. Bom, vamos falar sobre um conceito de finanças interessante hoje. O que acontece? A nossa vida econômica, financeira, ela acaba sendo a base para o crescimento financeiro do nosso pessoal. Então, quando a gente não tem uma boa organização, uma boa estrutura básica do nosso orçamento, uma boa gestão financeira, o que acontece é que, com certeza, a gente vai se tornar incapaz de ser disciplinado o suficiente para poder aumentar o patrimônio ao longo do tempo. Então, assim, ninguém consegue manter seus investimentos crescendo, ninguém consegue, e nem deveria aplicar o seu dinheiro em investimento de risco caso esteja sem a possibilidade de comprar alimento para casa. Então, por isso, você deve saber onde investir o seu dinheiro de acordo com a sua necessidade de momento. Existe um conceito que é o chamado PMS, o Patrimônio Mínimo de Sobrevência, que é o mínimo de reserva financeira que você deve ter para que você consiga estar minimamente seguro com relação às variações do mercado, desemprego, crise, problemas de saúde, entre muitos outros imprevistos. Então, o PMS busca determinar a quantia ideal de dinheiro que você precisa ter guardado em investimentos de alta liquidez, ou seja, um investimento que tenha disponibilidade imediata, que você possa movimentar com velocidade, e que pode ser resgatado ou sacado a qualquer momento com grande facilidade, sem gerar nenhum tipo de prejuízo para você. Então, ações, por exemplo, possuem até uma boa liquidez, mas como elas possuem risco de oscilação, elas não devem ser utilizadas para essa finalidade, mas sim para o longo prazo. Para investimentos como reserva de emergência, é ideal se pautar em uma medida. Essa medida quase que universalmente aceita é a seguinte, é de que o valor que você deve ter no investimento de alta liquidez deve corresponder a mais ou menos seis vezes a média dos seus ganhos mensais. Ou seja, se você costuma gastar, sei lá, não, se você recebe 5 mil por mês, é ideal que você tenha guardado pelo menos 30 mil reais. Desculpa, se você gasta 5 mil, exatamente, dos seus gastos. Agora, se você ainda não tem esse valor investido em aplicação de alta liquidez, a primeira coisa é dar prioridade para isso, beleza? Então, isso é algo muito importante para que você possa evoluir financeiramente e é o primeiro passo que você deve seguir na formação da sua carteira de investimentos. O PMS, o patrimônio de segurança, o patrimônio de sobrevivência, na verdade, e a reserva de emergência, eles se confundem e, de fato, eles são a mesma coisa. Porém, você pode expressá-los de maneira diferente. Você pode expressar o PMS em tempo e a reserva de emergência em valor. No exemplo que eu dei, 30 mil seria a reserva de emergência e o seu PMS seria de 6 meses, entendeu? Quer dizer, está coberto em 6 meses. Então, adote esse conceito no seu dia a dia. Além do PMS, existe um outro conceito bacana chamado índice de cobertura. No outro vídeo eu vou falar mais especificamente sobre o índice de cobertura, que também é uma medida muito bacana de finanças pessoais. Então, hoje eu queria que a gente falasse sobre o PMS para você colocar mais esse conceito de finanças na sua vida, que isso é importante porque te dá conforto e te dá segurança nas suas finanças, tá? Então, não se esqueça aqui de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho para receber as notificações e entrar no blog de valor para cadastrar o seu e-mail e receber também as outras orientações de investimento. Então, lembrando, patrimônio mínimo de sobrevivência é a quantidade de meses que você tem de cobertura caso alguma coisa aconteça, ok? Então, te desejo todo sucesso financeiro nesse mercado financeiro e um grande abraço e até o próximo vídeo.